A segurança e a saúde dos trabalhadores são fundamentais para o bom andamento e crescimento de qualquer empresa. Por isso, o mês de abril é dedicado a campanhas de conscientização e prevenção às doenças e acidentes no ambiente de trabalho por meio do Abril Verde. Carlos Weberton é técnico de segurança do trabalho e nos fala sobre a origem e a importância dessa campanha. É o mês que a gente tem como foco conscientizar as empresas, os colaboradores, os gestores, a sociedade também, para falar de assuntos relacionados à segurança do trabalho. A data veio de um acontecimento muito triste, lá em 1969, quando 78 colaboradores trabalhavam numa mina e teve uma explosão, teve ali uma grande combustão e aqueles colaboradores vieram a morrer. Então a data foi instituída por esse trágico acidente e em memória dos mesmos que faleceram ali. No Brasil, esse acidente, ocorrido em 28 de abril de 1969, é lembrado desde 2005, denominado pela Lei 11.121 como o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data foi criada para homenagear esses trabalhadores e para lembrar empresas e colaboradores da manutenção da segurança. Mas o que mudou de lá para cá? Nós evoluímos muito, mas ainda tem muito que melhorar. Hoje a gente vive num país onde sete pessoas morrem por dia devido a acidente do trabalho, então é um número muito alto que a gente tem. Lembrando que esse número são de pessoas registradas, tem os casos que não são notificados, as pessoas que não são fichadas, não são cadastradas, então não tem como colher esses dados. Mas sete pessoas morrem por dia devido a acidente do trabalho. Nós temos um número também de 70 pessoas que se acidentam por dia no seu trabalho, então não é um número que a gente pode se sentir confortável. É inadmissível que o colaborador venha a trabalhar e ele se machuque no trabalho. Por esse motivo, as empresas intensificam as ações durante todo o mês de abril, promovendo palestras, realizando a troca de equipamento de proteção individual. Porém, o cuidado com a saúde é uma tarefa de todos durante todo o ano. Não faz sentido a empresa fazer a campanha e o colaborador não abraçar a causa. Então quando a sua empresa fizer a campanha, abraça a causa, é busca informação, pesquise na internet também sobre a causa, porque é muito importante. A gente sempre costuma dizer que a empresa pode ter o melhor equipamento, o melhor EPI, o melhor EPC, equipamento de proteção coletiva, mas se o colaborador não quiser usar, usar de forma errada, não vai ter valia. É importante lembrar que os acidentes de trajeto, que são os que ocorrem tanto na ida quanto no retorno do trabalhador para a sua casa, também são considerados acidentes de trabalho. A gente se preocupa muito porque tem aumentado, as pessoas acordam tarde, vão correndo para o trabalho ou tem pressa de chegar em casa, principalmente nas sextas-feiras, quando o pessoal quer chegar em casa rápido, então passa ali no meio do corredor de moto, pula a sinal vermelho, então é uma situação muito preocupante para os gestores e também para os colaboradores. É a própria vida dele que está em risco. Então quando for para o trabalho, quando voltar do trabalho, volta tranquilo, você vai chegar de qualquer jeito. Então se for correndo, você pode não chegar. Então é muito importante que a gente se atente quanto a isso. Então, para esse abril verde, mês de reflexão, cuidado e proteção, fica o alerta. A nossa função é chegar na empresa, executar atividade, ganhar dinheiro e ir embora. Ponto. A gente não tem que se machucar, a gente não tem que se ferir, a gente não tem que chegar em casa com donas costas, a gente não tem que chegar em casa doente, a gente não tem que se aposentar e perder a qualidade de vida, porque tem muita gente que fala, quando aposentar, eu descanso. Só que se não chegar até a aposentadoria, e se não tiver saúde para curtir a aposentadoria, então a mensagem é essa, trabalhe com segurança hoje para não sofrer amanhã.